Pronto, pessoal. A partir de agora, nossa call está sendo gravada. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Ayrton, sou suporte e gestor de tráfego do Matheus e vou estar ajudando hoje vocês aqui na call de Tira Dúvidas, tá? Seja ela do produto, tá? De qualquer produto nosso, que você esteja rodando ali tráfego direto ou para WhatsApp também, independente da sua dúvida, pode levantar a sua mão para você estar tirando sua dúvida como é que faz para levantar a mão, para ficar aqui na fila de espera. Aqui no Zoom, vocês vão ver que na opção aqui tem um emoji com um sinalzinho de imagem na cabeça. Aqui embaixo, ele fica bem aqui embaixo. Talvez você possa estar diferente, mas é um emoji com um sinalzinho de imagem na cabeça. Clicando nesse emoji, ele vai ter uma mãozinha levantada. É só clicar nessa mãozinha que você vai ficar ali na fila de espera para ser atendido, beleza? Para quem quiser procurar, é Reações o nome. Ou para quem tiver com o Zoom em inglês, é Reactions, beleza? Essa call, ela fica gravada, certo? Todas as calls que a gente faz aqui, a gente hospeda ela lá no YouTube, no nosso canal do YouTube. Vou mandar aqui para vocês o link do nosso canal do YouTube. Para quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá, para você estar acompanhando todo dia as calls que a gente faz e a gente coloca todos os dias a call lá no canal, beleza? Tem somente uma pessoa com uma levantada, que é a Juliana, então eu já vou chamar ela. Você pode também tirar sua dúvida mandando aqui no chat sua pergunta. Somente eu vejo sua pergunta, tá? Então mais ninguém vê, beleza? Eu vou liberar aqui a Juliana, já para a gente começar. Ju, pode liberar o seu microfone. Boa noite, tudo bom? Oi, boa noite. Tudo bem, Ayrton? Tudo jóia. Como é que eu posso te ajudar hoje? Então, Ayrton, estou com um problema que eu levei vários bloqueios, sabe? E daí agora eu consegui uma conta nova. Uma conta nova não, a conta é antiga, mas daí eu preciso de ajuda para configurar tudo de novo, o ABM, a conta de anúncio, a página. Eu queria que você me auxiliasse, só que eu não consegui compartilhar aqui a tela. Você tem que liberar, né? Liberei aqui agora para você compartilhar. Pode clicar aí de novo que vai funcionar agora. Então, porque eu usava a minha conta e daí eu usava a do meu esposo e daí eu tomei bloqueio nas duas contas pessoais. Então, eu não consigo mais recuperar, né? Isso. Quando é na pessoal. No caso, se levou o bloqueio na pessoal e mandou o documento e não voltou, não tem como mais recuperar. Até o mês passado, tinha liberado um script que a gente conseguia ali pedir de novo a confirmação, mas parou de funcionar de novo. Então, uma vez ou outra vai ter um hackzinho ali. Que antes da gente, nem dá tempo da gente chegar aqui na Cala. Gente, se a gente tiver um bloqueio aí com falha de identidade, eu consegui aqui. Nem dá tempo da gente falar. Porque primeiro a gente tem que validar, né? Para ver se aquilo ali funciona. Eu até consegui recuperar aqui uns dois perfis antigos meus, que tinha bloqueado, que eu tinha mandado o meu documento. Não voltou. Aí eu fiz o processo ali do hackzinho e voltou. Só que não está funcionando mais. Beleza, bora lá. Então, esse perfil aí é um perfil antigo, certo? É. É um perfil antigo. Tem quanto tempo, mais ou menos? Ah, tem mais de um ano já, Ayrton. Beleza. Tem mais de um ano. Ok. Só que ele não tem nada configurado, sabe? Não tem anúncio, conta de anúncio, nada. Certo. Beleza. Vamos lá. Primeiro passo, tá? Que seria aí para fazer a configuração do perfil. É fazer, no caso ali, o perfil ele é antigo. Beleza. Mas se esse perfil é antigo, mas ele estava parado, vamos supor, ah, o perfil tem um ano. Mas fazia um ano que eu não usava o perfil. Ou fazia seis meses que eu não usava. Fazia três meses que eu não usava. Usava o perfil. Mas é um perfil antigo, então isso dá uma credibilidade melhor para o Facebook. Só que a gente tem que fazer ali um pré-aquecimento nesse perfil para não correr o risco de assim que a gente criar uma página, que a gente criar uma BM, já levar um bloqueio, tá? Tá. Então, bora lá. A primeira coisa para deixar um perfil forte, beleza, seria você fazer um aquecimento dele pelo menos ali de cinco a sete dias. No caso, como é um perfil antigo, que você voltou a utilizar ele, né? No caso, está mexendo nele novamente. Então, fazer um aquecimento ali quatro, sete dias, mais ou menos. Qual seria esse aquecimento? Não tem uma esteira, tá? O passo a passo certinho. Mas é fazer o quê? Entrar no Facebook, fazer o uso do Facebook como se fosse uma pessoa normal. O que a pessoa normal faz? Ela vai lá no Facebook. Ah, eu não tenho uma foto do perfil. Então, vou configurar uma foto. Eu não tenho uma capa de perfil. Vou configurar ali uma capa de perfil. Ah, as informações aqui estão faltando. Está faltando aqui onde eu moro. Então, clica ali em Fabiana, no caso, lá no nome dela ali. Tá. Eu estou perguntando se ela usava. É da minha irmã. Tá. Perguntei, Kim. Pronto. Pronto. Aí, no caso, né? Essa aí tem uma capa, né? Mas não é uma capa... Não aparece essa capa para a pessoa. Beleza? Essa aí é uma função nova que tem aí para você criar uma capa, né? Com um avatar. Mas aí, o quê? Ó, amigos. Tem quatro amigos só esse perfil. Então, o legal aí seria, pelo menos, você fazer o convite, né? De pessoas aí. Já... O bom também, tá? De fazer os convites. Envia para essas pessoas que você tem, assim, ó. Um amigo em comum. Essas que não tem nenhum amigo em comum, não envia. Envia só para esses que tem, assim. Um amigo em comum. Dois amigos em comum. Entendeu? Porque isso passa uma credibilidade para o Facebook, mostrando que você está querendo fazer amizade com pessoas incomuns. Não pessoas que você talvez não conheça. Às vezes, só porque você enviou uma solicitação. Por exemplo, é esse Alan Gomes. Se você enviar essa solicitação, poderia ser que o Facebook bloqueasse por atividade em comum. Entendeu? Porque você está tentando fazer amizade com uma pessoa que você não conhece. Mas é um bloqueio até meio que nada a ver, né? Se a pessoa está querendo o Facebook, é para fazer o quê? Novas amizades. Entendeu? Não é só para fazer amizade com quem a pessoa conhece. Então, às vezes, é um bloqueio ali. E aí, eu tenho nada a ver com o que o Facebook dá, às vezes. Beleza? Aí, a solicitação faz no mínimo cinco, no máximo dez por dia. Beleza? Ai, nem sei quantos que eu fiz agora. Eu acho que foi uns três. Ou foi quatro. Eu tinha feito. Foi quatro? Mas... É. Aí, isso aí é comportamento normal, tá? De uma pessoa normal que está utilizando o Facebook. Então, o aquecimento, quando a gente fala aquecer o perfil, é... Entra no Facebook, configura uma foto, configura ali a capa. Ali nas informações, né? Na biografia do perfil. O bom também é você preencher o máximo que você conseguir ali. A informação não precisa ser cem por cento, né? Verdadeira. Mas, por exemplo, a cidade onde nasceu, bota ali. Cidade onde mora. Ayrton, Ayrton, então. É porque, assim, ela não usa o perfil. Ela criou só pra... Eu até perguntei agora se ela usa. Mas ela criou só pra fazer alguma coisa que ela precisava. E daí, depois, acho que ficou meio parado. Entendi. Pronto. Aí, o que você vai fazer aí? Configuração do perfil mínima, tá? Ó, essa parte aí mesmo, de lembrar a senha. Já bota ali, ó. Dá um ok pra lembrar nesse usuário a senha pra não precisar pedir de novo quando você for entrar. Entendeu? Volta lá no perfil ali dela, Fabiana. Normalmente ali, se você não configurou, ele já dá um passo a passo ali de que você tem que fazer. Desce mais um pouco. Pronto. Aqui, ó. Tá vendo? Apresentação. Só, não. Só um pouquinho aqui, ó. Isso. Apresentação. Aí, ó. Tem, ó. Adiciona a biografia. Então, se bota só qualquer coisa ali. Não precisa ser exatamente uma biografia... 100%. Verdadeira. Mas é. Escreve uma coisa. Gosto de viajar, curtir. Aí, tem ali, né? Adicione hobbies. Você vai lá e adiciona. Ah, gosto de cozinhar. Gosto de assistir. Gosto de ir pro cinema. Gosto de praticar esporte. Então, preencher o máximo de informações possíveis no perfil. Isso mostra que o perfil, que ele realmente é uma pessoa que tá ali fazendo a configuração, né? Fazendo ali todo o processo de configuração do seu perfil, né? Da sua biografia em si. Pronto. Feito isso, postar no perfil... E se não quiser fazer isso aqui? Não tem problema. Tem que fazer? Se você quiser fazer... Não é que tem. O máximo de informações que você colocar, o perfil vai ficar mais forte. Entendeu? É a mesma coisa na página. Quando a gente clima a página... É menos chance de cair daí, você diz. Isso. Exatamente. É menos chance de levar um bloqueio. Entendeu? Porque é uma pessoa comum que vai utilizar o Facebook. Não só pra anunciar, ela deixa todo o perfil configurado. Entendeu? Então, ó. Postar no perfil. É, ó. Fica essa lei. Pode ser que você... Nem precisa você botar aqui, ó. Sobe um pouquinho aí. Tem uma parte aqui na publicação. Pode ser... Pronto. Aqui é na publicação. Aí, ó. No que eu estou pensando? Seria uma publicação no feed. Clica aí. Se você não quiser que ninguém veja a publicação... Pronto. Já até apareceu. Aí você bota aí. É somente eu. Somente eu. Isso. Tudo que você postar, só você vai ver. Entendeu? Somente você vai ver essa publicação. Mais ninguém vai ver. Entendeu? Tipo, como eu estou sentindo. É... Qualquer coisa. Então, qualquer publicação que você fizer ali, no perfil, vai deixar o perfil mais foco. E daí ninguém vê? Não. E daí o que eu escrevo aqui, Ayrton? Qualquer coisa. Boa noite. Entendeu? Então, isso aí é só para um comportamento de uma pessoa normal dentro do Facebook. Entendeu? Tá. Entendi. É um comportamento de uma pessoa normal dentro do Facebook. É... Isso. Esse processo, tá? Isso aí, pronto. Isso aí você faz em um dia só. Essa configuração. Bota uma foto. A foto, tá? Não precisa ser realmente da sua irmã. Mas, se você tiver a possibilidade, se ela permitir, você bota uma foto dela. Por quê? Se quando o Facebook, se por acaso, mais para frente, o Facebook pedir uma confirmação de documento, já vai ter ali uma foto dela, já vai ter as informações de perfil dela. Entendeu? Então, se a informação, se você tem como pegar, né? Se por acaso levar um bloqueio e sua irmã, você pedir o documento de sua irmã e ela liberar, né? Para você confirmar ali no Facebook que realmente é você, você faz ali a preencha de informações mais verdadeiras possíveis que tem no perfil. Então, seja uma foto, o nome dela ali, bota o nome dela certinho, como tá no documento. Ali, né? A localização, onde morou. Bota ali a localização que ela tá, que ela mora. Fica ali embaixo, em sobre. Aí. Tá aí, tem, ó. Tá vendo? Aqui tem, ó. Adiciona o local de trabalho. Não necessariamente precisa do local onde ela trabalha mesmo, tá? Pode botar uma informação ali, tipo, por exemplo, Ah, bota ali Facebook, Coca-Cola, Hotmart, qualquer coisa. É só para você preencher. Aonde você diz? No local aqui? Ah, tá. No caso, tá me perguntando aí, né? Que empresa você trabalha? Então, você pode botar aí qualquer coisa, entendeu? É só para você preencher as informações de perfil o máximo possível que der, entendeu? Só assim, por exemplo. É, aí no caso tem que selecionar, tem que selecionar uma ali. Isso, pronto. Ah, mas não tem problema de pôr ali? Não, não tem não. Mas isso aqui todo mundo vai ver? Então, no caso tem a opção de você publicar na, fazer a postagem ou não. Isso aqui, se você colocar aqui, dona de casa, pode pôr? Pode ser também. Aí, carro, não precisa colocar não. Só cidade aí. Cidade, se quiser, né? Bota a cidade onde ela mora, onde você mora, tudo faz. Teste mais um pouco. Aí, duração, né? Deixa aí, eu trabalho aqui atualmente. Então, salva. Aí, aqui tem, tá vendo? Público. Se por acaso você não quiser colocar, é só clicar aí e botar somente você, entendeu? E ver onde você trabalha, entendeu? E salva. Aí, o resto também. Todas essas configurações aí, que tá pedindo, você preenche. Entendeu? Deixa o máximo, o máximo preenchido possível. Tá. Entendi. E dá, dá foto aí, então, posso pôr? Então, você pode, exemplo, você pode pegar ali uma foto naquele site, né, de pessoas que não existem, que... Não, eu tenho a capa. Ah, se você tem aí a foto dela, então bota a foto dela. A capa ali mesmo, a capa, vai aqui no Google, abre ali o Google, bota ali, sei lá, lugares bonitos. Pronto, salva uma foto ali e bota na capa do Facebook, entendeu? Aproveita essa foto, publica no perfil, no feed do perfil, entendeu? Entendi. O Ayrton, então, no caso, então, aqui, não dá pra fazer, então, hoje? É, não. Então, não é que não dá. Se quiser fazer, a gente faz aqui agora, entendeu? O problema é você fazer muita coisa hoje e já bloquear o perfil por atividade em comum, entendeu? Então, no caso, você acha melhor deixar fazer isso? Eu acharia melhor você primeiro fazer pelo menos três dias. Faz, configura hoje tudo do perfil, capa, foto, informações ali sobre... Configura isso tudo hoje. Amanhã, amanhã é o que você já faz. Entra no perfil de manhã ali, de manhã e de tarde, né? Faz as publicações ali no feed, ali no perfil mesmo. Entra em alguma página, curte página do Facebook, né? Aquelas páginas de meme, páginas de notícias. Entra em algum grupo de venda da cidade aí, entendeu? Pra... Isso é o quê? É um comportamento de uma pessoa normal que tá utilizando o Facebook. No terceiro dia, né? No terceiro dia, criar a página. Beleza? Pode. É, então, sabe por quê? É porque eu já... Eu... Entrei errado aqui. Eu já tô alguns dias sem anunciar, porque eu não bloqueou, daí cancelou, daí bloqueou de novo, sabe? Mas eu queria voltar a anunciar essa semana, porque senão eu fico sem lucro, né? Mesmo só trabalhando com remarketing. Uhum. É. No caso, vai ter a promoção agora de despais. Vê, é como eu falei. Quer fazer hoje? Dá pra fazer. Mas bloquear não, é melhor não correr o risco, né? De bloquear. É, então, qualquer coisa amanhã, dá pra fazer amanhã, Ayrton? Dá, dá também, entendeu? Dá pra fazer também amanhã. Então, daí eu acho que eu vou arrumar essas coisas e... Acabar de editar uns criativos também que eu tenho. E daí eu faço... Daí amanhã, daí eu entro na Cal. Se eu não conseguir entrar às nove, eu entro às dezoito. Aí eu faço. Beleza. Só antes de tudo aí, bora ver a qualidade da conta, né? Pra ver se tá tudo ok. Não sei se você já abriu. Vai ali, abre uma nova guia. Vou abrir. Bota aí facebook.com. Não, bota facebook.com mesmo. Aí no bar... Não, no caso, pode ir na URL mesmo. Direto lá na URL. É que deu? Sim. Vai lá na URL de novo. Aí bota aí barra. Aí bota aí aconte, A-C-C-O... U-N-T-Q-U-A-L-I-T-Y. Pronto, pode dar aí, então. Já vai abrir direto a qualidade da conta aí do perfil pra ver como é que tá a qualidade dele. Se tem alguma restrição, alguma coisa desse tipo, ó. Tudo ok. No caso, não tá nenhuma restrição. Falei a conta de anúncio, né, pessoal? Tá tudo ok. Nenhuma... Nenhuma restrição ali. Nenhum anúncio rejeitado, né? Nada restrito. Nesse perfil aí, em si. Então, tá tudo ok. Com a qualidade da conta, o perfil tá tudo certinho. É só agora fazer aí, pelo menos o aquecimento mínimo aí. Pra você subir novamente as campanhas. Aí, no caso, tem mais um adendo, né? Como... Beleza, o perfil é um perfil antigo. Beleza? É um perfil antigo. Só que ele não tava sendo movimentado, né? Não tava sendo usado ali diariamente. É, eu perguntei pra ela. Ela não me respondeu ainda. Mas eu acho que não. Pronto, aí... Como é um perfil antigo, isso é uma credibilidade. Porque já é um perfil bem antigo, né? Então, já passa uma credibilidade maior do que um perfil farmado. Que criou há uma semana. Entendeu? Pra criar a BN, tá? Seria aquele processo. Beleza? Que cria uma página. Conecta o WhatsApp e visita uma página. Automaticamente, ele criava uma BN. Só que ainda pode ocasionar aquele bug. De você fazer isso. E o Facebook, ele fazer, né? O bloqueio do perfil pedindo a confirmação do documento, tá? É. O que eu tô orientando, né? Pra quem tá farmando o perfil e tá criando ali. Eu tô orientando primeiro usar ali, pelo menos uns 5 dias, a conta pessoal. Fazer os anúncios ali na conta pessoal inicialmente. Pra depois tentar criar a BN, né? Criando a página e conectando o WhatsApp nessa página. Beleza? Por quê? Isso mostra uma movimentação ali na conta pessoal. Então, o algoritmo de Facebook, ele vai entender quando você tentar ali criar a BN. Que você quer criar uma BN. Pra fazer as publicações ali numa business, né? Numa empresa. Então, não teria o porquê ele bloquear. Bloquear. Mas, mesmo assim, tá? Mesmo fazendo ali na conta pessoal a campanha rodando ali os 5 dias. Não quer dizer que você não vai levar um bloqueio, tá? Tem que falar, tá? Tem que ser transparente. Porque é melhor você ficar sabendo que tem o risco do que você tentar fazer já ser bloqueado e ficar frustrada. Então, tem que se acostumar a bloqueio, tá? Pra quem tá começando, realmente é chato. Mas, é uma coisa que você vai sofrer trabalhando com o Facebook. Entendeu? Pô, aí, então aqui no caso, tipo, se fosse pra mim fazer, eu ia fazer nesse daqui. Daí, eu teria que pôr uma página, né? Isso. Criar a página e vincular essa conta, no caso. Ó, não é vincular, tá? Eu acho que muita gente, às vezes, confunde. Qualquer página, qualquer uma. Se você tiver 100 páginas dentro do Facebook. 100. Dentro do Facebook. Essa conta pessoal aí, ela vai ter acesso às 100 páginas. Entendeu? Ela não tá especificamente vinculada à conta, entendeu? À conta do perfil. À conta de anúncio. Aí, tem também a possibilidade que, quando você cria um ABM, você adicionar essa página direto na ABM. Mas, isso não quer dizer que, se você não adicionar, se você não adicionar a página na ABM, não quer dizer que você não vai conseguir anunciar em uma daquelas 100 páginas que você tem. Entendeu? Toda ABM, ela vai ter uma conta de anúncio e aquela conta de anúncio vai ter acesso às 100 páginas, mesmo que as páginas não estejam vinculadas dentro da ABM. Por quê? Porque, pensa assim, ó, o perfil, ele é o topo. Tudo que tá abaixo do perfil, tudo que tá abaixo do perfil, ele vai ter acesso. Então, quem é o administrador da ABM? É o perfil, é o dono do perfil. Então, tudo que tiver abaixo do perfil, o dono do perfil, né, no caso a Fabiana, vai ter acesso. Página, conta de anúncio, pixel, WhatsApp, tudo a Fabiana vai ter acesso. Entendeu? Então, não necessariamente precisa estar conectado diretamente na ABM, a página, entendeu? Não necessariamente precisa. Às vezes, você pode conectar, não tem problema. E não tem o porquê não conectar ou deixar desconectado. Se quiser, pode. Se não quiser, não conecta. Entendeu? Não precisa. Mas, no caso aqui, então, se fosse pra mim criar a página, pra, tipo, anunciar nesse, daí eu terei que vir no perfil e criar a página. É, clica ali na casinha, vai lá na casinha ali ou na logo ali do Facebook, quanto faz, pra ir pra página inicial. Aqui você vai vir em página, isso, vai vir em página e vai criar ali a página. Agora, de vincular, eu coloco o do daqui, né? Isso. Aí, no caso, exemplo, vamos supor, né, que você não vai criar a ABM conectando o seu WhatsApp direto na página. Quando você, aí você não conecta, tal, criou a página, não conecta o teu WhatsApp. Beleza? Não faz a conexão. Porque quando você faz isso, automaticamente o Facebook, ele cria um ABM. Porque ele vê que é um ativo comum, se conectou a uma business, que no caso é o WhatsApp business. Então, automaticamente, o algoritmo do Facebook, ele pensa, ah, se esse ativo aqui, que é a página, se conectou a uma empresa, ele vai precisar, né, de uma conta de anúncio. Então, automaticamente, ela cria uma página, no caso, ela cria um ABM, com o nome daquela página. Entendeu? Aí, você fica, aí fica vinculado, né? Fica traçado ali, conectado. Só que, tem outra maneira de conectar o WhatsApp. Entendeu? Sem criar uma ABM, que no caso é o quê? Você vai criar a, vai criar a página, criou a página, configurou, botou a foto, botou a capa, botou as informações ali da página, o máximo que dá para você colocar. Feito isso? Perfeito. Próximo passo, abre a conta pessoal, porque você não tem BM criado ainda, abre a conta pessoal. Lá na conta pessoal, você vai lá no conjunto, vai lá na opção da página e vai aparecer essa página. Entendeu? Aí, você conecta o teu WhatsApp por ali, na hora que você estiver subindo a sua campanha. Entendeu? Então, amanhã, eu vou entrar, eu entendi, mas eu acho que eu não consigo fazer sozinha. Então, amanhã eu vou tentar entrar, final da tarde, daí você me ajuda. Você muda aqui, quem tiver. Tá? Deixa eu só te mostrar aqui uma coisa. Ah, aqui, ó. Tá vendo que aqui tá o rosto aqui? Diz que não pode ficar entrando aqui com o mesmo, né? Aí, nesse, eu entrei com... Não, peraí, peraí, peraí. Não tô vendo, não. Tô vendo só aquela tela ainda do Facebook. Eu acho que tu compartilhou só a guia. Compartilha de novo, aí seleciona a tela inteira. Tá. Aqui, ó. Tá vendo que tem a... Aqui do lado, ó. Sim, sim. Isso aí é o usuário. É. Ah, diz que não pode entrar só por aqui, né? Daí, aqui eu criei o, tipo, o outro. Tá. Porque se não, acho que ele vincula. Daí, eu entrei... Aqui eu entrei pelo... Não, não tá aparecendo ainda. Aqui eu entrei pelo outro. Não tá aparecendo ainda. Vou parar de compartilhar de novo. Quando tu botar pra compartilhar, procura a opção de tela. Aí aparece tua tela toda, entendeu? Tudo que tu fizer na tela vai aparecer pra mim. Ah, não tá aparecendo aqui. Qual é a opção que aparece pra você aí? Ah, não sei. Tá em inglês? Tá em inglês, então procura a screen. Ou a desktop. É, esse daí apareceu. Pronto, clica nele. Eu acho que deu. Aqui, ó. Agora eu tô vendo. Tá vendo que tá só um perfil? Sim. Tá, pessoal a um. Aí, no outro... Daí eu entrei por esse aqui. Ah, isso aí é o navegador da Microsoft, o Edge. E, no caso, você tá errado. E o outro que eu acho que deu um problema é porque tava só essa fotinha e daí tava também várias. Uhum. Tá. E aí, quer ver? Por exemplo, aqui. Se eu clicar pra abrir aqui, ó. No Facebook, ele vai... Foi direto no meu. Uhum. Mas se você sair, vai aparecer os outros perfis que você tava se conectando, né? É. Pronto, ó. Eu vou botar... Vou pedir pra mexer na tua tela. Tá. E aqui ele tá... Quer ver, ó? Eu acho que não tem como recuperar, né? Que eu coloquei aí. Claro. Vai aparecer que tá bloqueado. Deixa eu ver lá a qualidade da conta lá. Abre direto a qualidade da conta. E ir pra qualidade da conta aí. Uhum. Uhum. É. Exatamente. Isso aí não volta. Pelo menos, até então, o Facebook, ele... Às vezes, ele libera, tá? Ele libera, tipo, seis meses, nove meses, um ano depois. Ele pode ser bonzinho e liberar de novo o botão ali de solicitar análise. É o que eu falei. E acompanhando, né? Até mês passado, eu consegui um script que a gente pedia essa confirmação novamente. Entendeu? Só que ele parou de funcionar. Tipo, 15 dias depois que eu peguei o script, ele parou de funcionar. Aí não dá tempo de validar isso pra passar. E como que eu faço pra entrar no suporte aqui que eu tentei e eu não consegui? É. É naquele botão. Acho que não é no configurações. É nesse aqui do... Do interrogação, não é? Isso. Porque eu tentei... Aí aconteceu aqui, ó. Bronto, ó. Tá vendo aqui? Aqui tem o seguinte, ó. Criar um novo caso. Aqui, ó. Tá vendo que é um iconezinho da do Mensa? Uhum. Gronto. Aí aqui, ó, ele pergunta, né? No caso, seleciona qual é o problema. Aquele já deu um problema, né? Que é conta empresarial restrita. Aí se não for isso, você clica em outra opção, outra coisa, né? Aí vê uma dessas opções aí, que tá aparecendo aí. Se não for nenhuma dessas, bota ali. Esse aqui, por exemplo? É. Poderia ser esse aí. Porque uma vez que eu consegui falar... Não, certo. Não, não. Uma vez que eu consegui falar, eu falei direto com alguém. E daí deu certo. Pronto, ó. Pera aí. Aí não funcionou, tá? Ela não funcionou. Essa opção aqui do problema, eu vou mexer agora na sua tela. Ela não funcionou. Então a gente faz o quê? A gente repete o processo aqui e vai procurar outra coisa aqui, outro motivo que dê a opção no final de falar conosco. Falar com o suporte, entendeu? Por exemplo, aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó. Outro problema na conta de anúncio. Deixa eu ver se vai aparecer, ó. Não apareceu ainda. Então a gente teria que selecionar de novo uma outra outra coisa aqui. Vamos supor. Ah, deixa eu selecionar essa aqui, essa BM aqui pra ver. Porque às vezes, às vezes não sei o porquê, ele não deixa a gente abrir o suporte em uma das contas. Aí sempre tem que procurar aqui um outro motivo, uma outra coisa pra ver se ele deixa. Vamos supor aqui, deixa eu ver essa aqui. Esses dias eu consegui, tinha uma página. Pronto, aqui, ó. Outro problema com a loja. Era justamente isso aqui, ó. Eu selecionei a página. Aí eu vou ter aqui outro problema com a loja. Aí ele habilitou a opção de falar conosco. Deixa eu ver se vai habilitar aqui também. Aí lá no chat, aí lá no chat eu falei, não, não é disso aqui que eu quero falar, não. É do problema da conta. Aí ele me transferiu pra outra atendente, entendeu? Aí pronto, ó. Aqui habilitou, tá vendo? Bate-papo. Aí aqui embaixo você descreve basicamente o que você quer falar, entendeu? Ou se não falar, precisa de suporte e bota o seu número aqui, né? O 55, o TDD, meu número. E inicia o bate-papo. Aí vai abrir a opção aqui do message pra você conversar ali com o especialista do Facebook, tá? Eles atendem a qualquer horário? Eu posso solicitar. Ah, então eu vou pôr aí. Pra ver se eles solicitam, então. Vou fazer isso depois. Olha, aí sim, né? Essa parte aqui do perfil que você tava falando, o ideal é o quê? Você tá aqui, ó. Vou clicar na foto. Você tem aqui, né? Esse Edem Mendonça. Ele é um usuário, beleza? Ele, no caso, tá com pessoa 1. Se você quiser editar, clica aqui no lapisinho, ó. Aí aqui, vamos botar aqui, ó. Esse usuário aqui, no caso, é Eder. Eder Mendonça. Mas isso interfere na hora de subir, de entrar no Facebook? Não, não interfere em subir, em nada disso. Isso aqui é pra organização, exemplo. Você quer entrar agora em outro perfil, mas você tá com o Facebook aberto nesse. Se você abrir outro perfil nesse mesmo navegador aqui, que é o do Eder, pode dar atividade em comum, tanto no perfil do Eder, quanto no perfil que você tá tentando conectar. Aí, o certo qual é? Você fechar, entendeu? Aqui, você fecha. E, no caso, você abriria aqui o usuário Juliana. Então, exemplo, ó. Abri aqui agora o usuário Juliana. Aí, aqui, eu vou entrar agora no perfil. Isso, ele abre outro usuário do navegador. Entendeu? Aí, tô com esse perfil aqui, fiz o que eu tenho que fazer nele? Fecho. Fecho ele. Vou agora abrir outro usuário. E, no caso, seria esse outro Juliana aqui. Então, aqui, ó. Já é outro usuário. Entendeu? Então, é uma forma, entre aspas, de você mostrar que no seu computador, acessam vários usuários. Então, basicamente, não teria o porquê ele dar atividade em comum, já que são usuários diferentes. Então, são pessoas diferentes acessando o Facebook, né? No mesmo computador. Entendeu? Então, isso minimiza, minimiza as chances de bloqueio por atividade em comum. É, mas eu tava entrando só por esse. Só por esse, eu lembro. Eu acho que por isso que eu bloqueei alguma coisa. É, eu lembro que você tava fazendo isso. Mas, basicamente, seria isso, entendeu? Feito isso, isso é uma parte aqui de contingência, né? Quanto mais perfil você tiver, você agora só tá com o perfil da sua irmã, né? Que é isso que você mostrou. Aí, o que você teria que fazer? Mas daí eu abri pelo outro aplicativo. Não, sim. Aí, outro navegador. Não tem problema, entendeu? Não tem problema. Mas o ideal também seria o quê? Esse usuário aqui, do Google Chrome, se ele tivesse conectado aqui, aberto com o Facebook, você teria que fechar também e abrir esse aqui. Deixar só um aberto. É um por vez, entendeu? Ah, terminei de mexer nesse? Fecha o navegador, né? Fecha o navegador, aí abre o outro. Fazendo isso... Ah, não posso ter, tipo, dois perfis igual tava aberto mesmo. Não, não. Tipo, não é que não pode, tá? Não é que não pode. Não é recomendado. Porque isso vai dar atividade em comum. Porque na mesma hora, no mesmo computador, tá processando dois perfis. Entendeu? Então, isso pode ocasionar ali, né? A atividade em comum. Entendeu? Desculpa, pausou ali. Entendi. Então, tá, Ayrton. Seria isso, então. Show, beleza, então. Valeu. Muito obrigada. Amanhã eu vou tentar entrar de novo. Daí você me ajuda a configurar, tá? Tranquilo. Belezinha. Tchau. Tchau, tchau. Bora lá. Deixa eu ver aqui. Chat. Felipe Freire. Boa noite. Posso ser o próximo? Estou com o seguinte problema. Ah, deixa eu ver aqui a foto para ver se precisa compartilhar a tela ou não. Você pode, sendo o poder, acessar o link do Facebook, o Facebook tentou acessar o SEG de padrões da nossa política. Cara, isso aí, aparentemente, está mostrando uma atividade em comum, uma atividade em comum não, né? Uma política de categoria. Beleza? Você tem que ver aí o que é que nessa página, né? Nessa URL que você está enviando ali, o anúncio, o que é que tem nela que pode infringir ali a política do Facebook. Beleza? Isso, minha campanha de teste criativo. Mário Veiga perguntou aqui, né? Qual a estrutura de teste criativo eu aconselho? Eu aconselho dois tipos de estrutura, tá? Subir uma campanha, um conjunto e três anúncios. Beleza? Aí, no caso, você duplicaria. No caso, a estrutura é um, três, três. Seria uma campanha, três conjuntos. Cada conjunto, três criativos. Só que esses três criativos se repetem naqueles outros dois conjuntos. Entendeu? E também eu aconselho a outra estrutura, que seria um, três, um. Que seria uma campanha, três conjuntos e em cada conjunto, um criativo. Depende de... A estrutura de teste, ele depende do orçamento também. Se você botar três criativos dentro de um conjunto só, você vai fazer com que aquele teu orçamento de 30 reais fique disputado em três criativos. Então, 30 reais seria um orçamento baixo para esse teste, tá? De um, três, três. Eu recomendo acima de 50 reais fazer o teste com a estrutura de um, três, três. Se for um, três, um, eu recomendo no mínimo 30 reais. Beleza? Felipe, libero já já. Deixa eu chamar o Lucas aqui. Aí o próximo eu chamo você. Fala, Lucas. Boa noite. Pode liberar o microfone aí? E aí, Ayrton Joy? Boa noite. Boa, meu irmão. Como é que tá? Então, é uma pergunta bem breve, né? Assim, é em questão a promoção do Dia dos Pais. Como que tá funcionando? Porque, assim, eu vim de relance no grupo lá só que eu não consegui acompanhar se é dos dois produtos ou como que é? Como que vai funcionar aí? Beleza. No caso, inicialmente, tá? A gente mandou ali nos grupos só do Curcuma e do Articure. Então, mas eu creio, tá? Não vou dar 100% de certeza, mas vou dar 99%. Eu creio com os outros produtos, Gotazil, Isogota, Fignat, Leventre, Gotazil, tudo, todos os outros. Eu acho que também vão ter essa promoção, tá? Então, amanhã, se tiver realmente, amanhã vai ser mandado em todos os grupos também a informação, entendeu? Mas o do Curcuma e o do Articure é aquela promoção. Garantido. É garantido. Já amanhã, a partir da manhã, meia-noite, já vai estar disponível lá o link, que não foi disponibilizado aí ainda, entendeu? Era essa outra dúvida que eu tinha também, sobre o link e tal, mas é a partir de hoje, meia-noite, então, no caso, só amanhã. Isso. Não, ficho. a partir do dia 9 até dia 15. Não, toquei. Era só isso mesmo. Obrigadão, viu? Valeu, falou. Tamo junto, cara. Deixa eu ver aqui. Cadê o Felipe? Deixa eu achar a tua aqui. peraí. Davi tá por aqui na área, Davi. Cadê o Felipe? Felipe, Felipe, hein? Felipe... Cara, eu não tô deixando aqui. Oxê, cadê? Cadê tu, Felipe? Saiu. Eu pedi pra ter o microfone, mas ele não tá aqui na cal. É, Felipe não tá aqui na cal mais. Deixa eu ver aqui. Samuel mandou aqui pra mim. Ah, tá. Beleza. isso, né? Usam alguma camuflagem de página para copiar e usar o template da antiga. Cara, não. Não estamos usando nenhum cloker. No caso, basicamente, seria isso, um cloker. Não estamos usando cloker nenhum. Em nenhum dos nossos produtos a gente usa cloker, né? 100% ali, de boa, mandar ali pra página de vendas, pra advertorial ou pra VSL. Tranquilo. Beleza? E sobre o nome, tá? Eu não sei se todo mundo já começou a usar, mas eu já vi alguns anúncios, algumas copies e criativos, né? Que já tá com o criativo ali com o nome CCY, né? A abreviação ali do Curfume. Por enquanto, beleza? Tá sendo tá sendo entregue. Normal o estoque que ainda tem com o nome Curfume. Mas depois que vai começar a ser entregue ali com a abreviação do nome. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta no chat. Tem mais alguém que tem alguma dúvida, pessoal? Manda aí no chat ou levanta a mão aqui. O Felipe pediu pra abrir o microfone, mas ele saiu, então... Eu acho que seria isso. Manda aí pra mim se tem alguma dúvida ou levanta a mão. Se tiver, ó, alguém aí com a mão com alguma outra dúvida. show, beleza, ó. Não tem ninguém ali. Ninguém mandou mais nenhuma pergunta no chat. Beleza? No caso, a Daniela deu boa noite aqui. Deixa eu ver aqui, sei lá. É alguma dúvida. Quer liberar o microfone, Daniela? Pra falar, tirar dúvida. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra você. Algumas perguntas. Eu tô estudando aí um tempo aí já pra poder começar a subir, né, os anúncios, porque eu comecei muito cru, aí vem, fiz o curso aí do Matheus, tal, e já tinha isso que eu comprei também, tá? Mas como nova esse mercado me gerou muitas dúvidas. Aí agora eu já comecei a entender um pouco o processo, tenho acompanhado algumas caos e eu quero, eu não sei nem se eu, porque aqui eu acho que é a cauda do curcume, né? Não é do Articure, no caso, né? Não, é do Articure, de qualquer produto do Matheus, entendeu? Ah, então beleza. porque eu quero subir para o Articure, né? Aí eu queria, assim, se você me dá alguma dica, porque, assim, é pra eu criar os criativos, né? Criar os criativos, porque eu tô querendo subir até a quinta-feira. Se você tem alguma, eu já tenho alguns perfis, alguns não, tenho um perfil farmado e tenho dois meus que já são antigos. Aí só tô com a questão mesmo, assim, de um pouco de dificuldade pra criar o criativo, embora já tô, assim, mais familiarizada com o Canva, tudo, queria ser uma dica, assim, tipo assim, ah, pesquisa em tal lugar pra você se inspirar e modelar a cópia, como eu faço. Tá, beleza. Eu vou falar, tá? Se eu começasse hoje, se você anunciar hoje, ah, não sei nada ainda, sou meio cru, no processo aqui, eu vou mostrar o que é que eu faria, beleza? Ah, beleza. Deixa eu abrir aqui pra compartilhar a minha tela. Beleza. Tá. Vou botar aqui pra compartilhar a minha tela agora pra vocês verem. Cadê? Aqui. Show. Bora, vamos lá. Primeira coisa, né? Primeira coisa. É, na maioria dos produtores, certo? Eles disponibilizam o drive do produto. Beleza? Aqui dentro do drive, normalmente, tem copy headline, tem criativos, tem estrutura própria, tem prova social, tem tudo. Né? Então, eu vou entrar na parte de criativos, aí vamos supor que eu quero o criativo, no caso aqui, a gente separou nesse aqui do artículo em específico, a gente separou ali, né, os criativos que tem mais o objetivo pra audiovertorial, pra tráfego direto pro site, pra VSL e pra WhatsApp, certo? Então, eu vou vir aqui nesse do WhatsApp. Então, aqui, se esses criativos, eles estão aqui, beleza? É porque eles foram usados e eles deram um custo barato por conversa, tá? Então, bora lá. O que eu faria? Eu vou ver aqui os criativos, como é que os criativos, eles estavam sendo usados, beleza? e vou pegar como modelo. Então, bora lá, ó. Vou pegar isso aqui de exemplo. Esse criativo aqui, ele tem o seguinte, ele tem três vertentes, tá? Ele mostra, no caso aqui, a dor, seria o quê? Um formigamento na mão, Aquela dor na mão, certo? Esquerda, como é o nome agora? Dormência? Não é dormência, né? É tendinite, que muita gente tem, né? Tendinite e tal. Então, pode ocasionar também a tendinite nesse sentido. Então, um formigamento, uma dor na mão. Então, ele tá mostrando uma dor, uma pessoa ali, né? Idosa pela mão, a gente vê que é um pouquinho enrugada, então, é uma idosa, às vezes assim, né? É uma pele mais fininha, tal, dá pra ver as veias. Então, a dor, isso é a dor do lead, beleza? Aqui, ele mostra, né? Ele mostra a solução, beleza? Ele mostra a solução. Aqui, esse criativo, ele tem a estrutura de curiosidade, né? Dor, solução e curiosidade, beleza? Qual é a dor? Qual é a parte da dor? É a mãozinha aqui, beleza? Então, você tem que entender a montagem do criativo. Então, isso aqui é a dor. Ah, qual é a solução? A solução é, no caso, eu tava mostrando aqui a foto do frástico, não necessariamente precisaria mostrar o frástico aqui nesse criativo, porque tá mostrando aqui que é alguma coisa ingerível, Alguma coisa líquida. Então, algum óleo, alguma coisa líquida, né? E aqui eu mostro mais um pouquinho da dor. Então, eu mostro aqui uma dor nas costas, uma dor no joelho e embaixo, né? Eu mostro aqui um pó, né? E no caso aqui, pra quem conhece, né? E esse público, como é o público de doze, ele sabe que isso aqui é o gengibre, beleza? Mas pode ser que isso aqui traga uma curiosidade. Tá, o que é que gengibre tem a ver com essa mão e com esse líquido? Esse gengibre, ele é um... Ele tá ali um pózinho, né? Então, isso aqui vai ter a curiosidade, vai trazer a curiosidade. Isso aqui traz a dor, isso aqui é a solução, beleza? Então, aqui tá dizendo o quê? Tá dizendo, ah, se eu tenho essa dor, se eu tenho essa dor e tomar isso aqui, eu vou ter o meu problema resolvido. Então, aqui tem a chamada pra ação, né? Que seria falar com o atendente. Então, esse é o processo de montagem. Ah, vou modelar agora um criativo, ah, olhei o drive, mas não gostei dos criativos que tem ali. Eu vou agora aqui, ó, vou botar aqui, biblioteca, de anúncios, Facebook. Beleza? É, aqui, biblioteca da meta. E vou pesquisar o quê? Palavras chaves daquele produto em si. Pode ser o nome, pode ser, é, uma parte da copy, pode ser uma palavra chave específica. Então, exemplo, se eu botar aqui uma palavra específica, né? botar aqui uma palavra, uma palavra chave, então, vou supor, vou botar aqui, artrite. Com certeza vai aparecer muito anúncio. Com certeza. Porque eu tô botando uma palavra chave, ó, então, tem 2.900 anúncios ativos, beleza? que tem a palavra chave, artrite. Então, ó, tem esse produto, tem o cúrcume aqui, aqui, ó, tem outro produto que é similar, aí tem outro aqui, tem esse vídeo, aí tem aqui o Articure, aí tem aqui, é, um outro vídeo também, aqui, sobre colágeno, tal, não entendi, pode até aparecer, ó, tem alguma coisa a ver? Pode ter, mas, apareceu esse anúncio aqui, que pra mim, basicamente não teria tanto a ver. Ó, tem aqui vazamento extensional, tararã, não sei se isso aqui teria alguma coisa a ver, aí aqui aparece uma clínica, um centro, né, aparece aqui uma senhora, aí aparece aqui, ó, é, um outro anúncio, beleza, aí, vi aqui, vou, achei esse criativo aqui, achei esse criativo aqui legal, achei esse aqui legal, o que é que eu vou procurar saber desse criativo? Quando foi que ele entrou em vinculação? Qual foi a data de início que ele foi vinculado? Então, vamos botar aqui que ele fosse do dia primeiro, tá? Então, pô, hoje é dia oito, então, se esse criativo foi vinculado dia primeiro e tá hoje, que é dia oito, há sete dias rodando, a pessoa que tá rodando esse anúncio, ela não tá jogando dinheiro fora, ela não tá deixando o anúncio ativo ali por deixar. Então, alguma coisa aqui, pra fatia de público dela, tá legal, tá trazendo curiosidade, tá despertando interesse, então, vou olhar a cópia, tá, oportunidade perdível, mostra aqui algumas informações, eu não vou fazer isso aqui não, eu não vou pegar, ctrl C, vou lá no meu anúncio, ctrl V, vou pegar isso aqui, botão direito, salvar e subir, não. Se você fizer isso, você só vai ser mais um dele do Facebook, e o Facebook, ele vai dar prioridade a quem anunciou primeiro essa mesma palavra-chave, essas mesmas informações. então, a prioridade vai ser pra quem já tá em um anúncio ativo com esse mesmo sentido. E fazendo isso, o Facebook, tá, a inteligência artificial do Facebook, ele tem como saber se esse anúncio, ele já foi vinculado ou não. Beleza? Beleza. Tem como saber, ok? Então, se fizer, você pegar aqui um ctrl C e ctrl V, não vai ser legal, porque você vai prejudicar o anúncio dele, desse anunciante aqui, beleza? Então, se ele tiver, vamos botar aqui que ele tá com CPM de 15 reais, CPC de 50 centavos, CTR de 2%, você pegando esse criativo, você só vai se prejudicar e prejudicar o outro anunciante, porque a métrica dele vai aumentar, a taxa de CTR dele vai provavelmente abaixar, tudo vai ficar ruim, tanto pra você quanto pra ele. Só que se ele tiver investindo pesado, botando dinheiro, o Facebook, ele vai dar prioridade em trazer, mostrar mais impressões pra esse anunciante aqui. Tem outra dica, beleza, modelei aqui, ó, eu posso também fazer o seguinte, filtrar aqui, ó, nessa palavra-chave, eu posso filtrar aqui o idioma, então aqui só tá português, porque aqui, ó, do lado aqui, tá Brasil, né? Então, idioma do Brasil é português, eu posso deixar todos os idiomas ali, não tem problema. Plataforma, eu posso escolher aqui, ó, todas as plataformas, ou ver somente no Facebook, somente no Facebook, quem é que tá anunciando, aí vou aplicar, vou aplicar só esse filtro, só dentro do Facebook, só quem tá usando só Facebook, que tá anunciando. Então, ó, no caso, esses anúncios aqui, tá dentro da plataforma do Facebook, alguns ainda aparecem, ó, é todos os posicionamentos. Por aqui você vê, ó, qual é o posicionamento que a pessoa tá usando, ó, então, esse anunciante aqui, tá usando Facebook e Instagram. Eu não sei qual o posicionamento específico, mas a plataforma eu sei. Entendeu? O posicionamento eu não sei, mas a plataforma eu sei, que é o Facebook e o Instagram. Aí eu vou testar, lá na minha campanha, eu vou botar ali, Facebook, vou botar lá, todos os posicionamentos do Facebook, e, tipo, depois de três dias, aí eu vou olhar, qual posicionamento foi que meu anúncio já teve mais cliques, teve mais conversas iniciadas. Aí no próximo anúncio, eu já faço o quê? Uma otimização pra saber da onde tá vindo, da onde veio, né, aqueles clientes que chegou pra mim, onde teve mais cliques. E vou fazer no próximo anúncio, já vou fazer o quê? Segmentar. Vou botar, ah, tá no Facebook, né, entregou mais no Facebook. Deixa eu botar aqui, agora, vou botar aqui, Articure. Vou botar Cucume aqui. Eu vou, Cucume. Ó, a palavra-chave é Cucume. Bora ver quantos anúncios tem aqui hoje. Hoje tem 1.400 anúncios. Beleza? Tem 1.400 anúncios. Ó, esse anúncio aqui, desde o dia 4. Pô, tá há 4 dias rodando. Beleza? Tá há 4 dias. Então a pessoa não tá há 4 dias rodando sem, talvez, ter algum resultado. Pode ser só o teste de criativo inicialmente? Pode. que ela tá deixando ali os 3 dias, que é o recomendado pra, pra ter ali uma otimização melhor. Beleza? Mas, você pode fazer o quê? Filtrar aqui também, ó. Eu vou filtrar aqui por data, ó. Vou botar aqui, aqui tá 2018, tá? Então, eu vou apagar. Eu vou botar aqui do dia 20, do 7, de 2023. Ups. 2023, pô. peraí. Aqui, 2023. Eu vou botar, eu vou botar aqui como se fosse até dia 1º, tá? Então, eu quero ver os anúncios, uma palavra chave que do dia 20 até dia 1º de agosto está ativo. Então, bora ver se tem algum anúncio antigo ativo. Ó, encontrou 110 anúncios. Beleza? Então, ó, esse aqui tá desde o dia 1º, né? Então, do dia 1º até hoje, se ele tá ativo aqui ainda, ele até hoje, ele tá ativo. Entendeu? Até hoje, ele tá ativo. aí, ó, esse outro anúncio aqui. Ó, 1º de agosto. Beleza? Então, tá ativo. Então, faz 7 dias que a pessoa tá rodando. Então, vou descer mais um pouco, Deixa eu ver esse aqui, ó. Dia 1º também. Rolando mais pra baixo, você vai encontrar os anúncios mais antigos que tem, entendeu? Quanto mais pra baixo vão rolar, os mais antigos vão aparecer pra você. Deixa eu ver. Ó, pronto, ó. Esse aqui é, do dia 28. Desde o dia 28 de junho, de julho, né? Até agora, esse anúncio, ele tá ativo. Então, esse anúncio, ele tá chamando a atenção, trazendo ali a curiosidade pro público. Beleza? Então, é uma forma de você ver o que tá funcionando, ver a cópia que tá funcionando. Então, aqui, vamos supor que eu quero modelar esse criativo aqui, tá? Essa cópia aqui. Então, achei essa cópia, é possível esquecer que já teve dores um dia com esse tratamento. Então, posso inverter aqui. Com esse tratamento, é possível esquecer que você já teve dores. Então, você inverter o papel, não é, é basicamente a mesma coisa. Entendeu? Só que foi outro jeito de falar. Entendeu? Aí, essa parte aqui de fórmula, você pode também, meio que, tentar ou enxugar mais, deixar ela um pouquinho mais curta, né? Ou pode deixar desse mesmo jeito. Mas, alguma coisa, você tem que mudar pra você não ficar pagando caro no leilão. entendeu? Porque, por exemplo, se você botar 30 reais e eu botar 50, quem vai ganhar pra você sou eu. Então, tua métrica vai ficar talvez mais cara porque eu tô anunciando do mesmo jeito que você, só que eu tô botando mais dinheiro. Entendeu? Entendi. Então, é uma forma de você pesquisar, modelar os criativos que estão funcionando. Beleza? Beleza. Então, assim, o posicionamento eu deixo automático, né? Então, aqui, no próprio drive aqui, tem uma parte aqui que é público, público e posicionamento. Tá? Aí, eu vou abrir aqui o documento, ó. Aí, aqui tem, localização, Brasil, gêneros, homem e mulher ou só mulher. Beleza? Ou só mulher. Qual é a idade? A idade é de 35 a 65 ou de 45 mais. No caso, seria de 45 até 65 mais também. Aí, posicionamento, Facebook, somente o feed ou feed e stories. Por quê? No feed, sai muita venda também, mas no stories também sai. Então, às vezes, vale a pena você deixar os dois do que deixar somente um. Aqui, Instagram, você pode deixar nenhum ou deixa o feed e stories. Entendeu? Mas aí, eu vou ter que vincular meu Instagram pessoal ou criar um Instagram nichado só para esse artículo, se for esse produto que eu vou anunciar. Não necessariamente você precisa do Instagram para você anunciar no Instagram. Se você não tiver Instagram conectado, você escolher anunciar lá no Instagram, o anúncio, ele vai aparecer. Só que ele vai aparecer como se fosse a página mesmo do Facebook. Entendeu? Ah, entendi. ele não vai aparecer o seu perfil do Instagram. A não ser que você vincule o seu perfil do Instagram na página. Aí, na hora que você for selecionar o Instagram lá, quando for mostrar o seu anúncio lá no Instagram, vai aparecer lá, por exemplo, sua foto, o nome do Instagram que você quiser. Aqui tem, ó, posicionamento, tem aqui as preferências, ó, criativo, copy, headline, cria o seu, se espelha no de drive, mas cria o seus próprios. Entendeu? A estrutura de teste, um, três, um, três, um, que seria um criativo por conjunto. E o orçamento mínimo aqui, trinta reais por conjunto. E deixar aqui, ó, rodar três dias sem mexer em nada. Beleza? Então, essa parte aqui, eu acho que depois eu até fazer um documento de novo, é, pra explicar que essa parte aqui, deixar ativo três dias sem mexer em nada, é mais pra tráfego direto, que precisaria de mais tempo pra campanha otimizar. Pra WhatsApp, não necessariamente precisa aguardar três dias. Com um, dois dias, já dá pra saber se aquele anúncio ali vai ser bom ou não. Beleza? E aí, como é que eu sei que deu bom ou não? Só se eu tiver venda, é isso? Hum, não necessariamente. O ideal, sim, né? O ideal pra dizer que deu bom mesmo, tá funcionando, é isso, que saiu venda. Entendeu? Essa seria a prioridade, né? O principal resultado que a gente busca é a venda. Mas se não tiver venda e talvez o criativo, ele precise de mais fatias de públicos pra trazer um público melhor, talvez você precise investir um pouco mais ou em mais fatias de públicos, que seria subir mais conjuntos pra pegar novas fatias de públicos pra daí você ter um resultado ali. Entendeu? Tá. Então, assim, esses 30 reais é dividido pra, vamos supor, três conjuntos. Então, vai ser 10, 10 e 10, não é isso? Isso. No caso, nessa estrutura aqui, se for pra WhatsApp que você vai fazer, você pode botar... Pra WhatsApp. Pronto. Você pode botar 10 reais em cada conjunto. Se fosse pra tráfego direto, seria 30 reais em cada conjunto. Porque é um público que é mais qualificado, entendeu? É mais qualificado e... E você precisa gastar mais pra começar a ter ali os resultados, entendeu? Eu vou começar pelo X1 primeiro, porque depois eu vou tentar o tráfego direto, mas primeiro tem que começar. Tem que ter caixa. É isso. Mas, ó, não precisa de caixa não, tá? Faz ali, ó. Vai lá no Instagram, cria lá no Instagram, sei lá, é... Produtos naturais. Começa a postar naquele Instagram, começa a seguir pessoas de idade, começa a seguir pessoas, exemplo. Quer pegar... Isso é uma dica que a gente nem faz, tá? Isso de orgânico. É... Tráfego orgânico. A gente não ensina. É mais tráfego direto pra WhatsApp. Mas, cria um Instagram, entra em grupo do Facebook, é... Vai lá no Marketplace do Facebook, entra no grupo de vendas da tua cidade, entendeu? E lá, você vai fazer a publicação do Criative da Copy. E bota lá, interessados, me chama no WhatsApp que eu vou explicar como funciona. Entendeu? Aí, você vai fazer ali um tráfego orgânico sem gastar nada. A única coisa que você vai gastar é o seu tempo pra fazer o atendimento das pessoas que chegar pra você. Entendeu? Entendi. eu tava vendo justamente antes de começar uma aula do Matheus de um ano atrás sobre isso que eu achei aí no suporte e você falou a mesma coisa. Exatamente. E eu vou fazer exatamente isso. Entendeu? Ainda funciona. Tem uma... Ela nem participa das calls, mas tem uma afiliada que é a Ivone que ela anuncia... Ela começou, se eu não me engano, ela começou no WhatsApp agora, mas ela só tava fazendo tráfego orgânico. Ela tinha o Instagram bem configurado, bem bonitinho ali com as fotos de depoimento, foto do produto, tipo, bem configurado ali. E você fazendo isso é um tráfego que você não gastou nada, entendeu? Você não gastou nada e se você fizer uma venda ali é no mínimo cem reais no seu bolso, entendeu? Sim. Só uma venda. Então, bota uma meta. Bota uma meta. Se eu quer fazer uma venda por dia. Então, se você fizer uma venda por dia é três mil reais no final do mês. Exatamente. Isso aí. Valeu pela dica aí. Obrigada. Nada. Tamo junto. Obrigada, Daniel. Deu uma variada bastante aqui. Valeu, Dani. Tamo junto. Tchau, tchau. Boa noite aí pra todo mundo. Boa. Vamos lá. Gabriel pediu pra liberar aqui. Fala aí, Gabriel, pra gente encerrar. E aí, Arthur, beleza? Boa noite. Tô, meu irmão. Como é que tá? Bem, graças a Deus. É a pergunta boba que eu acabei de ver no final do posicionamento, né? Trinta reais seria o mínimo pra começar assim em cada conta no tráfego direto, né? Isso. No caso, ali pra tráfego direto seria trinta reais no mínimo ali por conjunto. No caso, então, seria noventa reais por dia. É, noventa reais por dia. Era só essa pergunta mesmo, só pra... Show, tranquilo. Tranquilo. Tira a dúvida que você tinha. Valeu aí, obrigado, hein, mano? Eu, Gabriel, estamos juntos, é nóis. Pessoal, vamos ficando por aqui, tá? Obrigado pela participação de todo mundo. Uma ótima noite. Lembrando que todo dia tem cal nove da manhã e às dezoito horas. Segunda e quinta é às dezessete horas. Terça, quarta e sexta é às dezoito horas. Mas todo dia de segunda a sexta de nove da manhã tem cal também e a gente manda os links no grupo de WhatsApp e no grupo do Telegram. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.